O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e estamos aqui no Saber Direito, falando de crimes contra o patrimônio. Esse é o nosso segundo bloco. No bloco anterior, falamos sobre disposições gerais, desde ação penal, passando pelas imunidades, decisões relativa, absoluta, sobre a tutela dos bens jurídicos de conotação patrimonial e afetiva, sobre propriedade e posse e outros aspectos. Agora, nesse bloco, vamos falar sobre os crimes em espécie. E, claro, não poderíamos deixar de começar, senão pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Talvez, o delito de furto, ao lado de alguns delitos vinculados à legislação especial e, em especial, o tráfico, sejam os responsáveis pelo maior número de encarceramentos em todo o território brasileiro. Aquela história, né? Parece que quem mais preso vai é quem subtrai os crimes de conotação patrimonial e aí, em destaque, o delito de furto. O artigo 155 do Código Penal tem a seguinte redação. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quem é que subtrai? Quem é que subtrai? Exige-se uma qualidade especial? Bom, em geral, e olha que eu digo em geral, em geral não. Não tem qualidade nenhum especial. Qualquer um pode subtrair. Eu costumo dizer que crimes como furto ou como homicídio não exigem nenhuma espécie humana diferenciada para praticar. É um crime que o mais inteligente dos homens e o mais humilde dos homens pode praticar. É diferente de um crime de estalionato, por exemplo, né? O estalionato exige uma inteligência diferenciada do sujeito, porque ele tem que ludibriar outra mente, então ele tem que estar em uma posição diferenciada. Mas, do ponto de vista penal, é um crime imprópio. O furto é um crime imprópio, porque qualquer um pode praticar. Mas, eu repito, em geral. Por que em geral? Porque se a gente começar a ver que existem duas formas de furto, nós vamos ver que na segunda forma de furto exige-se, sim, por parte do sujeito ativo, uma característica especial. Rodrigo, eu estou viajando. Calma. Não viaja. Volta, aterriza e vem comigo. O que é que se subtrai? Em geral, se subtrai coisa alheia. Então, pensa comigo, essa coisa alheia, ela pode ser 100% alheia, 100% do meu vizinho, ela pode ser minha e dele, ela pode ser comum, como, por exemplo, um objeto pertencente a um condomínio, uma relação de co-herdeiros, uma relação de sociedade, ou ela pode ser 100% minha. Ela pode ser 100% minha. Se eu subtraio aquilo que é 100% teu, eu pratico o crime de furto, um 55% do Código Penal, ou, para facilitar, se você preferir, furto de coisa alheia. Mas, se eu subtraio aquilo que é nosso, o sócio que furta do sócio, o herdeiro que furta do herdeiro, o condomínio que furta do outro condomínio, em situações como essa, ele subtrai o objeto que é comum. E aí, o crime já é outro, o do artigo 156 do Código Penal, que fala sobre o furto de coisa comum. E aí, se a gente pensar no furto de coisa comum, o sujeito ativo já não é qualquer pessoa. O sujeito ativo, necessariamente, será o sócio, o co-herdeiro ou o condomínio. Então, que fique claro, o furto de coisa alheia, o 155, qualquer um pode praticar. O furto de coisa comum, artigo 156, só quem pratica são aqueles que gozam de qualidades específicas exigidas em lei. É um crime próprio, nesse particular, o co-herdeiro, o sócio ou o herdeiro. Legal? O co-herdeiro, o sócio ou o condomínio, né? O co-condomínio. E quem é que pode ser sujeito passivo do crime de furto? Bom, qualquer um, tanto o proprietário como o possuidor, podem ser sujeitos passivos dessa infração penal. Voltemos à análise do tipo e em espécie. Subtrair para si ou para outrem coisa que seja alheia, que seja móvel. Mas, para quem é que eu estou subtraindo? Para quem é que eu estou subtraindo essa coisa? Essa coisa. Para mim ou para outrem? Repare que existe aí, nessa expressão, uma intenção de ter o objeto com ânimos definitivo. E isso é muito relevante porque no sistema jurídico penal não existe o chamado furto de uso. Ou até existe, mas aí a gente vai sair do Código Penal e a gente vai para outra legislação. Se a gente se restringir ao Código Penal, não se pune o denominado furto de uso. Ué, e quando é que se pune, então? Se você for para o CPM, para o Código Penal Militar. Ali você pode falar em furto de uso. Ou se você pensar nessa subtração, já que o núcleo do tipo penal é subtrair, pode ser praticada por outros personagens, como, por exemplo, o prefeito. O prefeito tem a sua vida regulamentada pelo Decreto-Lei 201, barra 67. E lá se fala em subtração ainda que para uso. Mas aí como crime de responsabilidade de prefeito equiparado a peculato. Não propriamente um furto. Furto, do ponto de vista puro e simples do artigo 155 do Código Penal, não pode ser usado, não é objeto para fim de uso. Então, se eu pego um celular com o intuito de devolver, eu não estou praticando crime algum. Agora, eu vou ampliar. Se eu pego um vadmecon em sala de aula para dar um exemplo para um aluno e depois devolvo, eu não estou praticando crime de furto. Mas se eu pego um carro, dou uma volta e depois devolvo, eu também não estou praticando crime de furto nenhum. Porque não existe furto para fim de uso. A grande questão é, e como é que eu faço para identificar que se trata de um furto para uso? Quais são os vetores desse furto para uso? Bom, primeiro vetor. Eu preciso devolver espontaneamente o bem. Se eu fui constrangido a devolver o bem, não me venham dizer que foi um furto com o intuito de usar, já que eu fui compelido a devolver. Por mim, eu ficava. A polícia é que me obrigou a devolver. Segundo, eu preciso devolver em um local em que o dono encontre aquilo que foi subtraído. No passado, se subtraía um objeto em uma cidade e se largava o objeto em outro. E aí depois se dizia, ah, eu só quis usar. Não, não vai funcionar mais. Eu tenho que devolver em um local em que o dono encontre aquele objeto. Terceiro, eu preciso devolver em um tempo hábil, antes que o dono dê por falta aquele objeto e queira exercer o seu domínio. Eu lembro que certa vez, assistindo a reportagem no estado de Rio de Janeiro, o sujeito teve uma Kombi subtraída na década de 80 e o ladrão ficou tomando conta dessa Kombi, incorporou a Kombi em seu patrimônio, passou mais de 20 anos com o diabo dessa Kombi e lá pelas tantas, ele virou evangélico e resolveu procurar o dono da Kombi e devolveu a Kombi. Bom, não me venham falar que isso é furto de uso. Diga que é qualquer outra coisa, mas furto de uso não é. E o quarto e último vetor é que a coisa tem que ser devolvida em sua integralidade. Então, se por acaso eu peguei um carro, eu tenho que devolver o carro inteiro. Eu não posso devolver o carro sem as rodas, sem o sistema de som, sem alguns acessórios. Simplesmente não vai funcionar dessa forma. Bom, quais são os vetores então? A voluntariedade, o lugar, o tempo e a integralidade do bem. Reunido esses quatro vetores, fala-se sim em furto de uso. Fala-se na figura do furto de uso. E o furto de uso não é crime. É o nome que nós damos, furto de uso, mas que tecnicamente não corresponde a um tipo penal. Então, o sujeito, voltando à análise do tipo penal, ele subtrai para si ou para outrem coisa que seja alheia, que seja móvel. Quando a gente pensa nesse verbo subtrair, que a gente já sabe que a subtração independe da efetiva vontade da vítima, da colaboração da vítima, a gente tem que lembrar que essa subtração foi feita sem violência e sem grave ameaça. Não necessariamente ela foi feita de forma oculta, clandestina. Então, existe subtração se o sujeito pega o meu relógio às vistas da vítima. A subtração existe. Eu dou um rapaz que pega uma bolsa e sai correndo às vistas das vítimas. E isso não desconfigura a subtração. É subtração do mesmo jeito. E a subtração é um tipo, é um verbo, é um núcleo de um tipo penal de natureza material. Ou seja, exige-se a efetiva inversão da posse para que o crime esteja efetivamente consumado. Bom, será que estamos em tempo de ver uma pergunta de hoje dos nossos telespectadores? Professor, meu nome é Ricardo Ito, sou estudante de engenharia mecatrônica e tenho uma pergunta. Quando ocorre a consumação do furto? Pois é, e a pergunta feita, ela é bem relevante dentro exatamente do estudo do verbo subtrair. Para responder essa pergunta, tão conveniente em provas, tão frequente em provas, eu te convido a pensar em um cenário. Imagine uma casa, uma casa, não é um apartamento, é uma casa. Então, ela tem ali um jardim de entrada, ela tem um quintal. Então, ela tem um muro para se chegar ao jardim, ela tem um muro de saída do quintal e tem uma casa no meio. E dentro dessa casa tem um diamante. O sujeito, ele quer subtrair esse diamante. Então, o que é que ele faz? Ele pula o muro da porta de entrada, então ele entra no quintal, ele atravessa o quintal, ele entra dentro da casa, ele olha para os lados, procura o diamante, ele acha o diamante, ele toca no diamante, depois ele desconecta o diamante. Não é que o diamante seja um pendrive, mas ele tira o diamante de onde ele estava, no seu suporte, segura o diamante, ele então anda, sai da casa, pula o muro do quintal e vai embora, e fica embaixo de uma árvore olhando aquele diamante tão lindo que ele acabou de subtrair. Repare que essa história dá para ser dividida em diversos momentos, em diversas fases. Então, um primeiro instante é aquele em que o sujeito pula o muro e entra na casa, entra no quintal. Ali ele manifesta o seu dolo. Inequivocamente, ele passou a querer algo dentro daquela residência, e nós sabemos que o seu dolo era o dolo de subtrair o diamante. Existem alguns teóricos que vão afirmar que o crime de furto se consuma nesse instante, que o crime de furto se consuma quando o sujeito manifesta, exterioriza o seu dolo de subtrair. Vou continuar a historinha. Em um segundo momento, ele dentro da casa procura o diamante. Cadê você? Cadê você? Ele acha. E é o momento em que ele toca o diamante. Existem alguns teóricos que dizem que no momento em que ele tocar o objeto que ele pretende subtrair, o crime estará consumado. A teoria do toque. Eles vão imaginar que aquele triscar, como diz o Matuto, é o momento em que se configuraria o delito. Por outro lado, se a gente continuar a história, ele vai pegar o diamante e vai tirar de onde ele estava. Ou seja, ele vai inverter a posse. Ele vai estar com a posse daquele bem. No momento em que ele tem a posse daquele bem, existem alguns teóricos que vão dizer É esse o ponto. É esse o ponto em que o crime se consumou. É quando se dá a inversão da posse. Quando estava na posse de um e passou a posse de outro. Por outro lado, existem aqueles que vão dizer que o crime de furto só se consuma quando ele sair dessa residência. Ou seja, quando ele pular o muro do quintal. Quando ele pular o muro do quintal e foi embora. Quando ele superar a esfera de vigilância da vítima. Então, ele superar essa esfera de vigilância. Então, o crime de furto estaria consumado. E ainda existem aqueles que dizem que só quando ele estiver embaixo de uma árvore, olhando o diamante, alisando o diamante, dizendo, poxa, como você brilha. Quando ele tiver a posse mansa e pacífica. Então, já é uma posse mais abrandada, né? Uma posse mansa e pacífica daquela coisa subtraída é que o crime de furto se consumaria. Então, existem cinco momentos distintos sobre a consumação do furto. Cinco teorias sobre os momentos de consumação do furto. Veja que a pergunta que a telespectadora fez, ela é extremamente relevante. E qual é desses momentos ou dessas teorias a que é utilizada hoje? Que é aquela que o STJ, aquela que o STF entende como sendo a correta. É a terceira. É a teoria da inversão da posse. Então, olha pra cá. O crime de furto se consuma quando a coisa subtraída sai da posse da vítima para a posse do ladrão. Pouco importa se a posse é mansa ou pacífica. Pouco importa se há ou se não há a superação da esfera de vigilância da vítima. Capite? Legal? Bacana. Então, respondendo a pergunta de nossa telespectadora, vamos voltar à análise do tipo penal. Continuo lá ainda, tá? Lá no artigo 155 capte, quando ele diz assim pra gente. Subtrair, eu agora já sei que é subtrair, consuma-se no momento da inversão da posse. Subtrair para si ou para outrem, já sei que isso implica em ânimos definitivo, né? Coisa que seja alheia, que seja móvel. Bora falar um pouquinho mais sobre essa questão da coisa, né? Subtrair coisa. Que coisa é essa que a gente vai subtrair? A coisa que é no sentido mais adolescente possível. O que é que um adolescente chama de coisa? O universo, né? Pra ele se negocia a coisa, o negócio, a coisa, a coisa e o negócio, constituem palavras que representam tudo aquilo que há no universo. Então, coisa é um sentido extremamente amplo, desde que seja coisa móvel. E pra isso, nem me interessa tanto a definição de coisa móvel em direito civil. Me interessa como conceito de coisa móvel em direito penal, tudo aquilo que eu possa transportar sem destruir. Então, ainda que se diga que uma embarcação em direito civil possa ser um bem imóvel, em direito penal ela vai ser um bem móvel. Ainda que se digam que aqueles tijolos separados de uma construção, para depois neles serem reintegrados, não percam a sua natureza de bem imóvel, pro direito penal, tijolo, meu amigo, é coisa móvel. Então, móvel é tudo aquilo que eu possa movimentar, transportar sem destruir. Então, eu entraria na categoria de coisa móvel. Mas, deixa eu detalhar ainda mais o elemento coisa, com algumas hipóteses. Primeiro, e a coisa sem dono? Uma coisa que nunca teve dono, pode ser objeto de furto? Não. Se ela não tem dono, quem é que vai furtar aquilo que não tem dono? Concorda comigo? E a coisa que teve dono, mas que foi abandonada? Teve dono, mas eu abandonei. Exemplo, o sujeito adorador de Iemanjá coloca um relógio caríssimo, um relógio de mais de 50 mil reais, em um barquinho e dá o barquinho junto com o relógio a Iemanjá em oferenda. Iemanjá não gostou do relógio, ou por algum motivo não o quis, e o devolveu à areia do mar, estou eu passando pela praia e vejo um relógio caríssimo ali, aí eu penso cá com os meus botões. Bom, o dono deu para Iemanjá, Iemanjá não quis abandonar o relógio. Se eu pegar, pratico furto ou algum outro crime? Resposta, não. Então, não há crime nem para objetos sem dono, nem para objetos que foram abandonados pelo seu dono. Continuemos. E aqueles objetos que foram perdidos ou esquecidos? Bom, aí existe distinção no tratamento. Não se confunda perder com esquecer. Esquecer implica em conhecer o dono. Então, eu sei que o Câmera 1, quando veio gravar hoje pela manhã, deixou um celular em cima da mesa. Todos os seus colegas de trabalho sabem que o celular pertence ao Câmera 1. Ponto. Então, o sujeito olha aquele celular que o Câmera 1 esqueceu e coloca no bolso. Isso é tipicamente um crime de furto. Isso é tipicamente um crime de furto. Ponto. É diferente daquela coisa perdida. Porque na coisa perdida, eu não sei quem é o dono. Então, perderam um celular. Quem é o dono? Não sei. De imediato, eu não sei. Se eu ficar com o objeto que foi perdido, o crime deixa de ser furto e passa a ser apropriação de coisa achada ou perdida, como os senhores preferirem. Artigo 169, inciso 2º do Código Penal. Então, repare que aquele que se incorpora de um livro esquecido em um shopping, pratica o crime de apropriação de coisa achada. Aquele que se incorpora de um objeto esquecido por um colega de sala de aula, pratica crime de furto. Vamos continuar o tratamento do tema coisas. Rodrigo, coisa pode ser animal? Pode. Óbvio que pode. Eu posso furtar um gato, furtar um cachorro, eu posso furtar gado. Inclusive, no nosso sistema jurídico penal, a subtração de gado recebe um nome específico chamado abijato. Abijato. Isso é tão comum em provas de concurso ou na tua prova de graduação. Abijato é o nome que se dá a subtração de gado. Subtração de gado. Você, em brincadeira, pode chegar para o seu primo e falar, vou lhe cometer um abijato. Está chamando o rapaz de boi ou está chamando sua prima de vaca. Ele não vai nem estar entendendo a sua brincadeira. E a coisa humana? A coisa humana pode ser subtraída? Bom, o que você está chamando de coisa humana, Rodrigo? O cadáver. O cadáver pode ser subtraído? Olha, poder pode. Poder pode. Mas a questão disso ser crime de furto ou não são outros 500. Em regra, se você subtrai um cadáver, vai a um cemitério, desenterra, abre o caixão, leva o cadáver para você, para enterrar em outro cemitério, por uma questão religiosa, para se vingar do sujeito, maltratando o mesmo após a sua morte ou maltratando a sua memória. Isso poderia ser um crime de subtração de cadáver. Isso poderia ser um crime de subtração de cadáver, e não um crime contra o patrimônio. O cadáver em si é patrimônio da família. Mas ocorre que, em alguns casos específicos, o cadáver tem valor econômico e pertence, ou seja, incorpora-se ao patrimônio de alguém. É o que ocorre nas universidades, onde um cadáver que pertence à Universidade de Medicina e que recebeu um tratamento específico, formol e de outras substâncias, tornou-se um objeto, um objeto mesmo, caro, pertencente à universidade. Mas não só. O exemplo da universidade é bem batido, mas existe também o exemplo do egípcio. Do egípcio, professor? É, uma múmia. Uma múmia é um cadáver, e a múmia vale uma fortuna. Para quem gosta de história, e eu adoro história, eu adoraria ter uma múmia em casa. Olha que coisa elegante. Você abre a porta de casa, vai apresentar. Essa aqui é a nossa múmia, que a gente trouxe do Egito. Ela ilumina aqui a nossa sala com suas histórias e tal. E uma múmia custa uma fortuna. Já pensou? O sujeito entra em um museu e subtrai um cadáver, uma múmia. Então, ele estaria praticando crime de furto, sim, nesse caso. Não bastante esses dois exemplos, existem, devido ao avanço tecnológico, exposições artísticas com cadáveres. E aqueles objetos trabalhados em posições congeladas, em plastificadas, em determinados formatos, também têm um altíssimo valor e pertencem àquele artista que elaborou aquelas artes. Ora, bolas. Nesse caso, também há que se falar no crime de furto. Fora dessas hipóteses em que o cadáver tem valor econômico, não se fala em furto de cadáver. Se fala no crime de subtração de cadáver, que nada tem a ver contra o patrimônio. Outro tema relevante que envolve o aspecto cadáver é os objetos deixados com ele no túmulo. Entendi não, Rodrigo. A aliança, o dente de ouro, o relógio, a caneta e alguns outros objetos que algumas pessoas em vida falam aos seus parentes. Poxa, se eu morresse hoje, eu queria tanto ser enterrado com aquele maleus maleficarion, daquele meu amigo professor, para que ele não apareça lá em casa e pegue de volta o livro para ele depois que eu me vá. Eu quero ser enterrado com esse livro. Então, algumas pessoas querem ser enterradas com objetos, querem ser enterradas com objetos. Ponto. E aí elas vão ser enterradas com objetos como um ato de última vontade, a família vai respeitar. Minha dúvida, que eu passo para o senhor, para a senhora que está assistindo ao programa, é a seguinte. E se um gatuno vai lá, de madrugada, lá no cemitério, abre aquele túmulo e subtrai a aliança e subtrai o dente de ouro para derreter e subtrai o relógio e subtrai o livro maleus maleficarion para fazer sei lá o que, que vai estar podre, mas enfim. O sujeito vai e pega esses objetos. Ele está praticando o crime de furto, opção A. Ele estará praticando o crime de violação de sepultura, opção B. Ele estará praticando o concurso de dois crimes, opção C. O debate é tão curioso e doutrinário porque passa sobre a hipótese daqueles bens deixados com o morto serem bens abandonados ou não abandonados pela família. Alguns teóricos vão dizer que quando uma família enterra seu ente querido e junto com ele a família não arranca o dente de ouro, ou não tira a aliança, ou não tira o relógio Rolex, a família abandona aqueles bens. Olha, abandona, eu não quero isso aqui não, essa aliança aqui a gente não vai incorporar. Tanto, justificam esses teóricos, que a aliança não faz parte do inventário, muito menos o dente de ouro, muito menos o Rolex. Você não arrola os bens deixados pelo falecido, três dentes de ouro, um carro, dois apartamentos, você não está indicando aqueles objetos ali. Abandonou-se. Se se abandonou, e aí eu volto ao tema inicial, se se abandonou não existe crime de furto. O crime unicamente praticado seria a violação de sepultura. Por outro lado, existem autores que dizem, não, a família não abandonou nada. Quem disse que abandonou? Naquele momento a família não quis dispor daquele bem e nada importa que no futuro ela resolva indicar os bens e partilhar entre os vivos. O que inclusive é comum quando você enterra uma pessoa e dez anos depois enterra a outra. Então você vai lá, tira o pó de quem já se foi, mas a aliança ficou, o dente de ouro ficou, a família recolhe aquilo ali, manda derreter e se quiser ela vende. Então a família não abandonou nada, ela temporariamente deixou enterradinho com o seu ente querido. E para quem pensa dessa forma, haveria sim que se falara em crime de furto, mas ainda sim apenas furto, não seria o concurso de furto com violação de sepultura. Ué, por que não? Porque para subtrair aqueles objetos eu necessariamente tinha que violar a sepultura, né? É como se o sujeito que ingressou na casa de alguém tivesse que responder por violação de domicílio e furto, quando na verdade o crime de furto absorve o crime de violação de domicílio, é absolutamente natural que assim seja feito. Tá, Rodrigo, então nós temos uma divergência. Temos uns teóricos que entendem que é a violação porque a coisa foi abandonada e temos outros teóricos que entendem que se trata de furto porque a coisa não foi abandonada. Qual é a corrente majoritária? Ao que me parece a primeira. A primeira corrente é majoritária. Os bens teriam sido sim abandonados pela família e nós teríamos ali apenas um delito de violação de sepultura. Então, vamos ver uma outra pergunta de nossos telespectadores? Professor, meu nome é Verônica Takatsuka, eu faço veterinária e eu tenho uma dúvida. O que é eletrotráfico? Boa pergunta. Eletrotráfico é um termo utilizado em campanhas de governos estaduais para diminuir um crime de furto. É uma expressão popular. Não existe eletrotráfico, né? Não imagine você chegando em uma periferia de uma grande cidade e encontrar um traficante dizendo, olha o megawatt, olha o megawatt, passa 3 amperes, passa 4 amperes. Não é nesse sentido. Mas é uma expressão que se torna mais abrangente e que transmite em uma só palavra aquilo que os governos querem evitar, que as pessoas subtraiam, furtem energia elétrica. Ué, mas existe furto de energia elétrica? Bom, existe. E o tema ainda está dentro da concepção de coisa e isso me leva a pensar sobre a dimensão da coisa, a dimensão da estrutura de coisa. Porque será que coisa também inclui as energias? O artigo 155, parágrafo 3º, ele é expresso ao falar sobre isso. Ele diz com todas as letras que as energias que possuam um valor econômico podem ser consideradas para fins de crime de furto. E aí eu tenho algumas observaçõezinhas a fazer. Primeiro, o que se chama de eletrotráfico é furto de energia elétrica. E o furto de energia elétrica, ao contrário do furto comum de um carro, de um gado, de uma bicicleta, é um furto permanente, é um crime permanente. Quero dizer que, enquanto a ligação clandestina existir, o crime estará acontecendo no gerúndio. Então, aquele sujeito que vende churros, não sei se aqui em Brasília vocês têm churros, ou pipoca, ou batatinha frita, em frente a um show. Então, ele vai lá e monta uma ligação clandestina com a fiação elétrica e fica ali esquentando o óleo. Enquanto aquela ligação estiver feita, o crime estará acontecendo no gerúndio. Então, a prisão em flagrante poderá ocorrer a qualquer instante. Se o sujeito passou 10 anos da vida dele com a ligação clandestina, a prisão em flagrante pode ser feita a qualquer tempo. E, inclusive, o prazo prescricional só começaria a contar da cessação da permanência. Mas essa não é a única característica curiosa sobre o delito de furto de energia elétrica. É que, se você parar para pensar, existem basicamente duas técnicas de subtrair energia elétrica. Uma é uma ligação direta, que o sujeito faz uma ligação em um poste, ou cava um buraco na parede, acha uma fiação e puxa energia dali, ou do edifício em que ele mora, e assim por diante. Isso, lá na minha terra, é chamada de macaco. Eu não sei se o pessoal chama isso aqui de outro nome diferente, ou de gato, talvez, mas lá a gente costuma chamar isso de macaco ou de gato mesmo. E uma outra forma é uma ligação um pouquinho diferente, que o sujeito utiliza de um dispositivo eletrônico para fazer o contador de energia elétrica girar menos, contar menos do que a energia que efetivamente passou por ele. Então, são duas técnicas. Uma é uma ligação direta. A outra é uma artimanha tecnológica para fazer o registro ser a menor. Na primeira, você tem um furto simples. Você tem um furto simples. Na segunda, a utilização desse equipamento diferenciado para fazer a contagem ser a menor implica em um furto qualificado pela destreza. Então, é mais grave fazer uso de uma subtração através de um aparato tecnológico que mostra uma especial habilidade do agente, do que fazê-lo com uma ligação direta, onde não existe essa especial habilidade do agente. Na mesma linha de raciocínio, a subtração de água, energia hidráulica. Bom, agora, quando eu falo em água e energia hidráulica, eu preciso que você entenda que é aquela água encanada, a água distribuída pela sua concessionária, da sua região. Então, o sujeito, lá em Pernambuco, tem uma empresa chamada Compesa, ele dá um jeito de abrir uma pena d'água no sistema de distribuição e ele pega aquela água para si. Ou ele dá um jeito de transmitir a água passando por cano sem que aquilo ali passe pelo relógio. Isso é uma subtração de água. Ponto. Não confundir isso com aquele sujeito mais guloso que subtrai um rio. Como é, rapaz, a história... É, o sujeito tem uma fazenda e ele coloca os tratores dele para fazer um desvio no rio. E aí ele vai pegar um braço do rio e vai colocar para dentro das terras dele. Porque aí já vai virar usurpação de água. O legislador prevê esse crime de usurpação de águas, mas aí se repare, se volume muito maior de água e um dano maior mesmo, até do ponto de vista ambiental. Bom, ainda no tema energia, a pergunta da telespectadora foi sobre energia elétrica, mas ainda do ponto de vista das energias, é importante observar a figura da energia eletrostática. É o que, rapaz? É a energia eletrostática. Eu me refiro especificamente a sinal de TV a cabo, sinal de internet. Isso pode ser objeto de furto. Então, meu vizinho comprou um equipamento para uma TV a cabo e ele está viajando. Aí eu furo a parede com a furadeira e encontro aquele fiozinho branco de sinal e faço um grampo ali. E aí eu passo a assistir a TV do rapaz. Seria isso o crime e tal? Estou subtraindo esse sinal de TV a cabo, já pensou? Ou então eu tenho um decodificador ninja, um decodificador que consegue assistir qualquer programa sem que eu precise pagar por aquele programa. Isso configuraria crime? É curioso, né? O ruim da história do vizinho é que se ele mudar de canal, vou ter que mudar junto, porque o decodificador está com ele. O bom da segunda história é que como o decodificador está comigo, quem acessa o canal sou eu. A pergunta não é a vantagem e a desvantagem do crime, a pergunta é se implica em crime ou não. Existe uma divergência jurisprudencial a esse respeito. O STJ, ele diz que a energia eletrostática, o sinal de TV a cabo, é sim energia com valor econômico e, portanto, objeto de crime de furto. Então, o STJ vai dizer que sim, mas o STF disse que não. O STF disse que isso não configurava crime, que isso não configura crime de furto, porque essa energia eletrostática que está aqui no ar, no estúdio, enquanto a gente grava, ela em si não tem valor econômico. O que, na verdade, é valorado economicamente é a capacidade de captar esse sinal e de transformar essa energia eletrostática em uma imagem, um som e assim por diante. Mas energia em si, ela existe em todo canto. Ela, por si só, não teria valor econômico. Então, a título de prova, você deve observar se a banca examinadora ou se o teu professor da graduação está se referindo ao entendimento do STJ, sim, é crime de furto, ou ao entendimento do STF, não, não é crime de furto. Outro aspecto importante sobre a questão das energias é o compartilhamento indevido. Rodrigo, entendi não, Rodrigo. É assim, eu compro a assinatura de um anteveiro a cabo, aí eu vendo para você que é meu vizinho, parede com parede, o outro ponto, eu compartilho com você e aí a gente racha a TV. Ou eu compro uma internet de alta velocidade, coloco uma antena bem grande em meu apartamento e saio vendendo a internet para o prédio inteiro. Todo mês eu mudo a senha, você tem que me pagar uma mensalidade. Seria isso crime? Existe uma divergência enorme na doutrina sobre isso. Alguns classificando, ora, como delito de estelionato, ora, outros classificando apenas como ilícito civil. Ilícito civil, que não seria crime, não seria da seara penal, mas seria apenas uma divergência contratual junto à concessionária de serviço de internet ou de televisão. Bom, por me filiar àquele grupo de pensadores que entendem o direito penal mínimo, eu vou optar pela corrente de um ilícito civil e não de um crime de estelionato. Bom, trabalhamos um bocado a questão das coisas, as coisas do direito penal e as suas múltiplas influências. Vamos ver, então, alguns aspectos dos parágrafos do delito de furto. E o primeiro deles é o furto circunstanciado ou furto majorado por se tratar de furto noturno. Furto noturno. Ué, o que é que tem um furto noturno? É que o nosso legislador, em especial o legislador de 1940, era homem cabra-macho. E o homem cabra-macho tem uma filosofia de vida muito curiosa. Ele diz assim, aquele que mata, riscando a peixeira no chão e olhando nos olhos de quem vai morrer, tem uma pena menor do que aquele que mata com um tiro pelas costas. Porque quem mata com um tiro pelas costas é covarde. O covarde tem que ser punido com maior severidade do que o macho. Nessa linha de raciocínio, o sujeito que furta durante o dia tem uma pena menor do que quem furta durante a noite, porque quem furta durante a noite revela um certo nível de covardia. O legislador, sensível a esse tipo de raciocínio, disse que o furto praticado durante o repouso noturno teria um incremento de pena de um terço. O critério adotado é o critério denominado astrofísico-sociológico. Nome bonito, né? A astrofísico para definir noite. A astrofísica disse que noite é quando não é dia, é nada. Ou seja, quando o sol não banha, afasta a terra em que, por acaso, o crime aconteceu. Então, nesse momento, é noite. Então, repare que o conceito de noite varia conforme a região do planeta em que você esteja, varia conforme as estações do ano, varia conforme o horário e varia conforme a época, assim por diante. Então, o conceito de noite vai variar. E o sociológico, esse é mais interessante, do critério astrofísico-sociológico, porque ele diz com todas as letrinhas que o importante é que o momento em que o furto tenha sido praticado, a sociedade esteja dormindo ou repousando. Isso é muito relevante porque supera aquele debate que dizia, ah, a vítima tem que estar dormindo, né? Ah, porque a casa tem que ser residencial. Não, isso acabou. Então, se por acaso eu furto uma residência às três horas da manhã, pouco me importa se, por acaso, os moradores daquela casa estavam acordados ou não, ou se aquela casa estava habitada ou não, ou se era uma residência, um comércio ou uma indústria. O importante verificar é, três horas da manhã nessa região era noite? Era. E três horas da manhã nessa região as pessoas normalmente estavam repousando? Estavam. Então, o sujeito que pula o muro, ele se vale dessa facilidade, porque não vai ter um vizinho dizendo, olha, um gatuno que pulou o muro, olha, fulaninho que fez... Isso não vai existir. Simplesmente não vai funcionar dessa forma. Capite? E aí a pena vai ser aumentada em um terço. Esse aumento de pena só se aplica ao furto simples. Não se aplica ao furto qualificado. Rodrigo, eu estou voando. Então, olha aí no teu código penal. Se estiver aberto, acompanha dessa aula. Olha aí no teu código penal que existe um parágrafo quarto do artigo 155 que vessa sobre diversas hipóteses de qualificar o delito de furto. Na verdade, aparece tanto no parágrafo quarto quanto no parágrafo quinto. Mas são as qualificadoras do furto. Observe também, a título de exemplo, que uma dessas qualificadoras é se o crime de furto for praticado com rompimento ou destruição de obstáculo. Logo a primeira, para inaugurar. Reparem, imagine que o sujeito, três horas da manhã, arrombou a porta da sua casa de praia e subtraiu sua televisão. Bom, em tese, ele incidiria tanto no furto noturno, parágrafo primeiro, quanto no furto qualificado, parágrafo quarto, inciso primeiro, todos do artigo 155 do Código Penal. Porque ele entrou de madrugada, quando a sociedade dormia, e arrombou a porta. Mas olha o que eu estou dizendo para os senhores. Que a majorante do furto noturno, esse incremento de pena de um terço, só se aplicará ao furto simples. Se o furto for qualificado, ele não sofre o aumento. Então, se o sujeito arrombou a porta da casa, ele responde só pelo furto qualificado, e não pelo qualificado aumentado de um terço. E por quê? Porque existe uma lógica, na estruturação do Código Penal, em que os parágrafos são sempre detalhamento daquilo que estará acima deles. Então, eu digo, furto, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Parágrafo primeiro. Aí eu vou detalhar o que eu acabei de dizer. Se esse furto for praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta-se de um terço. Eu estou detalhando o que está acima e não o que vem depois. Por isso que aumento só seria no que está acima. Eu friso isso porque, na continuação do assunto, a gente tem que falar sobre o furto privilegiado. E quando se fala em furto privilegiado, eu vou desdizer um pouco. Eu acabei de dizer dessa lógica. Bom, devagar. O furto privilegiado, artigo 155, parágrafo segundo, diz que, se a coisa subtraída for de pequeno valor, assim considerado, presta atenção agora, assim considerado, aquilo que não é insignificante. Então, não estou falando de um real, dois reais, três reais, dez reais. Eu não estou falando de um valor insignificante porque aí se aplicaria o princípio da insignificância que afasta a própria tipicidade no seu aspecto material, afasta o próprio crime, afastaria o crime. Então, pequeno valor é aquilo que não é insignificante, mas que também é menor que um salário mínimo. Então, se você imaginar um valor que é significativo, porém menor do que um salário mínimo, eu digo que esse valor é pequeno. A subtração de um pequeno valor feita por um criminoso primário, a subtração de um pequeno valor feito por um criminoso primário, faz com que a pena desse crime de furto seja substituída de uma reclusão por uma detenção, diminuída de um a dois terços, ou até mesmo em situações extraordinárias, substituída por uma única e simples pena de multa. Bom, isso é o que nós chamamos de furto privilegiado. Eu chamo a atenção para que você não confunda a aplicação do princípio da insignificância com o furto privilegiado. A diferença está no valor, pequeno valor ou valor insignificante. Pequeno valor ou valor insignificante. O furto privilegiado, presta atenção, o furto privilegiado aplica-se tanto ao furto simples quanto ao qualificado. Por isso que eu disse que eu teria que abrir uma exceção àquela lógica de que os parágrafos falam sobre o que está sempre acima. Porque o parágrafo segundo vai falar excepcionalmente, isso é entendimento da jurisprudência, daquilo que está acima e daquilo que está abaixo. Porque a privilegiadora, ou seja, a diminuição da pena, vai se aplicar tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado. Vamos ver mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Professor, meu nome é Igor, eu sou da Saúde Animal aqui da Universidade de Brasília. E é verdade que subtrair a bolsa deixada no carro é comportamento punido com maior severidade que a subtração do próprio carro? A depender da banca ou da jurisprudência que você esteja admitindo, pode ser que sim. Deixa eu explicar. A pergunta, interessantíssima, passa pela análise das qualificadoras do crime de furto. E nós temos diversas qualificadoras para o delito de furto, diversas. E entre as qualificadoras do delito de furto, algumas passam pela superação do obstáculo. Eu te convido a pensar comigo o seguinte, você, um diamante e no meio do caminho uma porta que vai funcionar como obstáculo ao alcançar o diamante. Como se supera essa porta? Bom, eu penso no seguinte, eu posso arrombar a porta, destruição de obstáculo. Eu posso usar uma chave falsa e abrir a porta, chave falsa, qualificadora da chave falsa. Eu posso pular a porta, escalada. Ou eu posso cavar um túnel por baixo da porta, escalada também. Então, eu tenho pular, pular, pular e cavar como escalada. Veja que escalada não é necessariamente missão impossível do sujeito estar ali correndo, né? Não necessariamente é isso. Eu tenho a chave falsa e eu tenho a destruição de obstáculo. Todas elas iriam qualificar o crime de furto pela superação do obstáculo. Se a gente parar para detalhar um pouquinho a figura da destruição de obstáculo, algumas situações são inusitadas. Por exemplo, deixou-se uma bolsa dentro de um carro. Rompeu-se o parabrisa do carro e se subtraiu a bolsa. Repare que você destruiu um obstáculo e subtraiu a bolsa. Furto qualificado. Simples. Agora, imagine que o sujeito rompeu o parabrisa do carro e levou o próprio carro. Ele não levou a bolsa dentro do carro, ele levou o carro. Nesse caso, a doutrina, majoritária inclusive, vai dizer que ele não rompeu um obstáculo. Ele quebrou um pedaço da própria coisa que ele pretendia subtrair. Então, nesse caso, seria um crime de furto simples. Moral da história. Olha como ficou inusitado. Olha como ficou curioso. Se o sujeito subtrair a bolsa, ele tem uma pena maior do que se ele subtrair o próprio carro. Esse raciocínio, tão paradoxal, mas que é aceito pela doutrina e pelo próprio STF, é contrariado pelo STJ. Mais uma vez, uma divergência jurisprudencial dos órgãos, dos tribunais superiores. Porque o STJ faz a seguinte interpretação. Qual é o bem jurídico que se tutela no crime de furto? Não é o patrimônio. O que equivale mais, em regra, é o carro ou é a bolsa? É o carro. Então, se a subtração do carro é punida com furto simples, por que a subtração da bolsa vai ser por furto qualificado? Há uma desproporcionalidade nessas penalizações. Aí, o STJ vai e diz, se quem subtrai um carro responde por furto simples, quem subtrair a bolsa deixada no carro deverá responder também por furto simples. Então, se passou pela sua cabeça a ideia de que seria furto simples e furto qualificado, esse raciocínio só existe na ótica de STF e doutrina. Ou seja, subtrair o bolsa qualificada, subtrair o carro é simples. Aí, se você pensou que o STJ ia dizer que era qualificado para ambos, errou. O STJ diz que é simples para ambos. Simples para ambos. Outras qualificadoras que passam pela figura do crime de furto envolvem a confiança que se tem junto à pessoa da vítima. E aí se fala em furto de abuso de confiança. A figura do furto com abuso de confiança. Ou mesmo pela utilização de fraude. A fraude e o abuso de confiança são técnicas de diminuir o poder de vigilância que a vítima tem sobre os seus bens. Porque se eu confio em você, eu não vou esconder minhas coisas de você. Você quebra essa confiança e leva. Isso é furto com abuso de confiança. O abuso de confiança é chamado em nosso sistema de famulato. Famulato. Famulato é o nome que se dá ao furto praticado com abuso de confiança. Não vai confundir com abigeato. Abigeato é aquela história do gado, lembra? Agora eu estou me referindo a famulato. A fraude, por sua vez, é uma outra técnica. Que também serve para diminuir a autotutela da vítima sobre os seus bens. Por exemplo, eu quero subtrair a carteira do câmera 3. Aí eu chego para o câmera 3 e digo assim, rapaz, eu vou te contar. O câmera 1 está tirando a roupa, está ficando nu em estúdio. Aí o câmera 3 diz, como é que é o rapaz que está ficando nu? Aí olha 100% para o câmera 1 e ignora a própria carteira. Aí eu vou lá e, opa, peguei a carteira dele. Essa técnica de distrair a vítima para lhe subtrair os bens é que nós chamamos de furto qualificado pela fraude. Furto qualificado pela fraude. Também são qualificadoras do furto o concurso de duas ou mais pessoas. É uma qualificadora do delito de furto. E é uma qualificadora importante porque se um dos envolvidos for menor da idade, um sujeito de 20, um sujeito de 15, se reuniram para furtar, a qualificadora continua presente, claro, para o sujeito de 20, porque ele é que vai responder pelo Código Penal, mas aquela qualificadora não é afastada se um dos envolvidos for inimputável, porém tiver a capacidade de colaborar com a conduta criminosa. E a qualificadora não é incompatível com o delito de associação criminosa, que antes nós chamávamos, até há um mês atrás, de formação de quadrilha. Ela já não é incompatível com esse delito. Não era e continua não sendo incompatível, porque são crimes com natureza e com bens jurídicos distintos. Por derradeiro, já no finalzinho, existe uma qualificadora do crime de furto, que é a subtração de veículo automotor. subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado, para o exterior. O nosso legislador quis proibir a conduta daquele que subtrai um carro e leva para outro canto. Pois bem, e assim ele resolveu fazer e fez. Criou o parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal. Esse parágrafo 5º é curioso. Há uma, porque a pena é um pouquinho maior do que no parágrafo 4º. No parágrafo 4º é de 2 a 8º, no 5º é de 3 a 8º. Mas, em especial, a curiosidade é porque ele esqueceu de colocar a multa. É um crime de furto punido sem multa. Curioso, né? E o legislador esqueceu-se da multa. É importante observar, em especial para quem faz exame da ordem, que a qualificadora só se aplica se o veículo efetivamente vier a ser transportado para o outro estado ou para o exterior. Inclusive, isso foi cobrado a dois exames passados na prova da ordem, na prova da OAB. Pessoal, é isso. Vejo vocês no próximo bloco falando mais sobre crimes contra o patrimônio. Até já, já. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.